Bom dia povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite! Gente, nós chegamos na cidade de Canabe, em Utah, aqui nos Estados Unidos Uma cidade muito charmosa, cheia de verde, mesmo estando em região bastante seca E muitas, muitas flores Fizemos uma parada aqui, numa das ruas E eu vou ali registrar as flores, enquanto o Dawson fica aqui editando o vídeo Então vamos ali comigo ver as flores aqui em Canabe, Utah, Estados Unidos Gente, e o nome Canabe? Deixa eu virar pra lá Aqui é a rua com pés de rosas, plantados nesses Espécie de barril, pedaço de barril Aqui tá com botão Mas tá bem seca a terra, gente Olha, faltando água por aqui Ali do outro lado é um hotel E a frente tá cheia de flores também Aqui as plantinhas bem verdinhas E essa arvorezinha é muito utilizada aqui na região Por causa das folhas, gente As folhas são bem cor de vinho Bem roxinhas Aqui mais um ilustre Que gravou, provavelmente aqui Tá escrito em inglês Eu não entendo inglês Então vou só passando E aqui os botões, ó Já perto de abrir Vão ser rosas gigantes Aqui continuam Os pés de rosas Mas estão bem judiados, gente Bastante secos A rosa já tá espedaçada Mais uma também Tá seca, judiada E aqui a brotação do pinheiro, gente Olha que lindeza Os brotos Lindos E olha ali a frente A roseira que tá no chão Provavelmente sofre menos Do que as dos vasos E olha a quantidade de flores Lindas Quando nós passamos aqui na rua Eu vi a roseira De loja E olha mais um famoso Quem assistiu os filmes Do De faroeste Vai lembrar desses atores Eu assisti bastante Mas faz tempo Que não assisto mais Gente, são muitas rosas Lindas E aqui se utilizam bastante Dessas pedras Ó As pedras e uma madeira Só pra delimitar um pouco a rua Gente, olha que flor interessante Ó Ela lembra muito A flor Da coroa de Cristo Eu não sei se isso aqui já são flores Ou já são as sementes Parece que já são sementes Mas é bem interessante E aqui tem mais da planta Ó Aqui ainda verdes É muito interessante Gente, eu acredito que seja a primeira vez Que eu tô registrando dela Olha só que interessante E as folhas também são muito bonitas O pé todo é bonito E aqui mais um jardim na beira da rua Eu vou registrando Registrando o que tá mais aqui na beira da rua Aqui Mais uma vez parecem lavandas E muitas abelhas Disputando aqui as flores Ali tem bastante Das mesmas flores E olha essa que linda Só um cachinho pequeno aqui Mas ela se destaca Pela coloração Bem bonita Aqui mais uma Muito linda Gente Essa daqui já floriu Olha as marcas das flores Não sei se são flores antigas Ela ainda vai florir A folha é bem bonita E aqui uma amarela Que eu vi no caminho Mas não consegui gravar Aqui tá começando a florada Tem poucas flores abertas Mas olha esse verde das árvores Contrastando com as montanhas Gente Aqui um jardim Na beira da rua Um capricho Um capricho gente Algumas plantas nativas Que são bem resistentes E outras Que vem Próprias pra jardim Olha as flores Que lindas E mais Atores Aqui ó E as árvores Das folhas roxas A diferença Da folha Dessa árvore Aqui Com a do outro lado Da rua E aqui na beira Da calçada Pedras E olha a lindeza Gente Uma cor Muito intensa Também É um amarelo Muito gritante Muito vivo E é uma plantinha Diferente Se eu já Registrei dela Não me lembro E olha que legal Gente Dessa flor Lá atrás Tinha dela Da flor Amarela E aqui Cor de rosa Linda Tá cheia De botões Mas só aquela Florzinha ali Aberta E olha a intensidade Da cor Das folhas Dessa planta É uma cor Muito intensa A gente sempre Comenta com o Dals Que a gente não sabe Se é a impressão Ou as flores No deserto Elas Têm Uma intensidade Na cor Muito maior Ali a parede Deve ser hotel Mas é muita intimidade Entrar lá Então vou gravando De longe E do lado De lá Da rua Tem um monumento E um jardim Muito bonito E aqui Chamou a atenção A florzinha Miúda Gente E é Das roseiras Silvestres Vários pés Aqui E aqui No canto Tá cheio Das flores E dos frutos Já Aqui Pedaços De troncos Estátuas E todo Um jardim Muito lindo Lá dentro Mas É particular Então Bora Seguir Caminhar Mais um pouco Vamos Registrando O que dá Na beira Da rua Olha Que interessante As pedras Raízes De árvores A roseira Ali por cima Da cerca Tá lotada De botões Mas Só uma florzinha Ali Deixa eu dar Um zoom Pra mostrar Pra vocês Da planta Que eu gravei No início Do vídeo Aquela ali É outra cor Dela Olha Cor salmão Linda Gente Espetacular Aqui as Arvorezinhas Das folhas Rochas Tem roseira Florida Ali no jardim E ó Tem um aspersor Que molha Tem que ser irrigado Gente Senão Fica difícil Manter as flores E aqui Tem comida Pra passarinho Ó Na árvore Que legal Gente Isso é muito Agradável De se ver E aqui Gente Um vaso De suculentas Olha só A quantidade De suculentas Diferentes Umas das outras Ó A folha Bem avermelhada Essa mais rosa Verde Várias Várias Suculentas Diferentes Gente Ó Na beira Da rua A rua Tá bem Aqui E aqui Pessoal Olha que linda Essa arvorezinha Ó Tá toda Brotada Mas tá cheia De florzinhas Olha Todos os galhos Tomados De flores Gente Muitas flores Aqui Plantas E aqui Gente Olha que legal Parece um cipreste Mas ele cresceu Esparramado No chão Ó As sementes As folhas São bem Cipreste Ó Os frutos Também Mas ele cresceu Esparramado Em cima das pedras Esse aqui Também Ó Olha que interessante E essa Outra planta Eu gosto Muito Desse formato De planta Olha que linda Essa é uma planta Bem resistente Apesar de que Aqui ó Tá toda Queimada E tem Bastante Delas Aqui Olha Olha que Cenário Lindo E aqui As rosas E aqui Pessoal Quem lembra Ou assistiu O vídeo Lá de Page Do estacionamento Do Walmart Tinha Bastante Dessa Dessa planta Aqui E lá Eu gravei Ela com flores Aqui Estão só Os cachos De botões Bem bonitas Bem bonitas Que é a flor Dela E olha Mais das plantinhas Parecendo Um repolho E aqui o destaque É a quantidade De botões São muitos Muitos Botões Da roseira Imagina 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 Isso aqui Tudo Florido Que lindo Que deve Ficar Aqui Novamente As pedras Com as madeiras Protegendo A calçada Da rua Fazendo Uma Uma divisória Aqui da calçada Com a rua Aqui Algumas Florzinhas Amarelinhas E o destaque Para o gramado Verdinho Olha que lindo Que fica E aqui Mais um ator De Hollywood Robert Horton E aqui Florezinhas Lindas Gente Aquele pezinho Lá Tem mais Aqui Tem um pouco Olha a cor Dessa florzinha É muito Bonita Amarelinha E aqui Bastante Dessa amarela Agora São cachos Com muitas Florzinhas Miudinhas Aqui Novamente As pedras Enfeitando O caminho Algumas florzinhas Algumas florzinhas Agradável Agradável Para passear É Caminhada Boa Aqui Mais Das amarelas Bastante Amarelas E aqui E aqui E aqui Olha os Narciso Já floriram Esse é um pé De narciso E aqui E aqui Vou pegar outra Outra rua Para mim Ver se tem Mais flores Para poder Registrar Para compartilhar Com vocês Bem ali Parece um Museu E aqui E aqui E aqui As miudinhas Mas São Muito Lindas Gente Pensa Nas florzinhas Que chamam Atenção De longe A cor Delas Se destaca Muito Aqui Tem o Espaço Não sei Se é Museu Eu sei Que tem Muitas Figuras Interessantes Aqui Rodas De carroça Aqui Tem o Zé Colmeia Em tamanho Gigante O Jipe Que faz Passeios E aqui Uma escultura Entalhada Na madeira O Zé Colmeia O Índio A Águia Muito Interessante Gente E aqui Mais Roseiras Olha Só Cheia De botões Perto De abrir E aqui O doguinho Deixou A sua Marca Na calçada Calçada Da fama Aqui Maps Informação Tem um É Como chama Esse animal Esqueci o nome Todo Todo embrulhado Com Fita De Vídeo Aqui A planta Cheia De botões Ó A árvore Parece Que já Floriu Tem As vagens Roseiras Bastante Verde Aqui E barulho De água E Muitas Aves Se ouve O canto Das aves Que parece Pé De pêssego Olha Já tem Frutinhas Ó Pode ser Que seja Ameixa Pêssego Não é assim O fruto Do pêssego É diferente Motorromes Pra todo Lado Tem Olha A frutinha A flor É bem Parecida Com ameixa Pêssego Se assemelha Com pêssego Mas Provavelmente É outro Tipo de fruto Então É isso Queridos Amigos Já De volta Aqui No jabuti Um pouco Cansada Sede Bastante Sede Eu acabei Não levando Água Andei Bastante Mas Eu espero Que vocês Tenham gostado De mais Esse registro Hoje teve Bastante Flores Eu amei Ver tantas Flores Lindas E Mais uma Vez Eu vou Me despedindo Agradecendo A Deus Mais um Dia Mais uma Oportunidade Por ter Olhos Pra ver As belezas Do mundo Pernas Pra poder Andar Disposição E Agradecer A todos Vocês Que estão Assistindo Os vídeos Colocam Comentários A todos Vocês Muito Muito Obrigada Beijos Beijos